Olá, eu sou Mika Castro, parceira da Decathlon e estou aqui para compartilhar com você três posturas de yoga para essa semana de sete dias com yoga. O meu objetivo é, com você aqui que está começando, ensinar essas três posturas básicas nesse primeiro episódio. Arrasta os móveis e vem comigo para essas três posturas. A primeira postura é da Nasana, postura da montanha. Os pés, eles são unidos ou afaste um pouquinho o capotelar e deixe os polegares bem juntinhos. Distancia as mãos, deixa elas longe, crescendo na direção dos pés e cresce pelo topo da cabeça. De frente, ela fica assim. Você tem que deixar os seus ombros para baixo para ele não ficar nas orelhas e crescer pelo topo da cabeça. Um erro comum é as pessoas deixarem o bumbum solto. Isso prejudica a sua lumbar. Então, feche o zíper e empurra seu cóccix na direção do calcanhar. Os dedinhos das mãos vão na direção dos pés e você cresce pelo topo da cabeça. Permaneça três a cinco respirações profundas. Vamos para a próxima postura. Udkatasana. Postura do banquinho. Você vai flexionar os seus joelhos, tocar seus dedos médios lá no chão. Geralmente, qual o erro mais comum? As pessoas empurrarem o joelho lá para frente. Ou fazer a postura aqui com o calcanhar fora do chão. Aperta o calcanhar do chão, leva o bumbum lá para trás. Mais um cuidado. Lombar, ativa o seu umbigo para dentro e senta aqui no banquinho. Mais um erro. Os ombros. Não deixe os ombros elevados. Escorrega os ombros para baixo. Ao invés de subir, desça. Permaneça de três a cinco respirações profundas. Vamos seguir para a uttamassana. Ela é consequência dessa daqui. E você desce na direção da sua testa, na direção da canela. Muitas pessoas, às vezes, não conseguem descer e ficam com essa curva na coluna. Eu prefiro que você desça, mas você dobra um pouquinho o joelho e relaxa a testa no canelo. Aos poucos, respirando e progredindo, você vai conseguindo estender até levar sua testa na canela. A princípio, dobra um pouquinho e relaxa a sua testa. Respire três a cinco respirações. Para voltar, abre a sua coluna, põe a mão no quadril e eleve. E você pode recomeçar. Tadasana, utkatasana e uttanasana. E você pode repetir algumas vezes essa postura. Combinado? Repitam três a cinco respirações e vamos para o próximo episódio. Eu te encontro em breve. Tchau, tchau. Namastê.